Pra todos os forrozeiros, vamo botar o povo pra dançar agora! Eu quero um livro forró Pra bagaceira ser dançado, pode domingo Ou segunda-feira Lá em tabuleiro vai ser assim Chega, passa em boca, passa em boca Eu quero um livro forró Nem que seja de carona pra dançar na noite inteira Black Cidês E nem que seja de carona pra dançar na noite inteira Com O meu forró é o melhor do Brasil Minha carona é aquela do Bilbio João Rio me deixa o moda sempre Minha carona é Aquela do Bilbio Quero ir pro forró Pra bagaceira Para a casa de China Sexta, sábado e puxa esse voo que é lindo acorde Já tá filmando? Já tá filmando? Tá nada Tá agora, tá agora Eu quero um livro forró Pra bagaceira ser dançado, pode domingo Eu quero ir pro forró Nem que seja de carona pra dançar na noite inteira Agarrado pra minha mão Black Cidês Black Cidês Eu digo o meu forró O meu forró é o melhor do Brasil Minha carona é Aquela do Bilbio O meu forró é o melhor do Brasil Minha carona é Aquela do Bilbio Quero ir pro forró Pra bagaceira ser dançado, pode domingo Segundo a pedra Eu quero ir pro forró É Manoel do Baratão e Alto Peça Vem aí Vem aí, Alto Posto Baratão Aguarde O comando e o quê? Eu quero ir pro forró Nem que seja de carona Agora puxa Agora puxa, se busca Nossa, Virgínia Black Cidês Black Cidês Eu fui o rei do baralho Homem de mala e tensão Joga a carta bebecana Era minha inclinação Quando eu entrava no jogo Sentava de nave, sete, quatro, de quatro, Ceará Revolve Smith Boita, maleia, facão, amigo, marcadeira Já bebia Prepara com a fota aí, vai Misturada com o limbo Puxava o chapéu pros olhos E misturava o garbão Roubava uma carta e duas Black Cidês Black Cidês Botava outra no bolso Tava feito a traviação Oh, parça Já me chamava a densa De pra ver eu virava a mesa Me chamava Outros mais alto gritava Termine com a cabeça Cadê Zé Cidê e a carinha de anjo? Véria, vai, eu não tinha não Quando amanheci o Guiana Amirash, alô, né? Galica, até usa a farmacia Já dava outra explosão A mulher pedindo horror de quem é Os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar Que maldita profissão Que maldita profissão Onde roi na negoção Me apresentou para o padre Alexandre Reis e o Leleco Depois de muitos conselhos De hoje, feijão e giba Tomei a hóstia sagrada Minha santa comunhão E daquele dia branca Tem o Deus, o coração Nunca mais peguei paraíno Me livrei Bora, vamo ali, moeiro Nunca mais Dia dois e da mulher Vai ser assim Vai, solterão Leque Cidês Leque Cidês A rosa vermelha É do bem E a rosa Eu e de amar Querer Leque Cidês Leque Cidês Uh! Chegê, raparigues Olê, mulher rendeira Olê, mulher rendeira Me ensina a fazer renda E ver que sim Olha quem chegou Pra namorar Pra navegar Na água dessa ponte Que tá sempre a cantar Galera de Mineirolande Bora, Thaísio! E tanto ponte até que fura Até que fura Mas o meu barco Você tem que navegar Que navegar Pra navegar Tch, 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 tch A rosa vermelha e branca Segura, segura na pressa Eu digo é nóis, é nóis Nóis tá no apocado É nóis, é nóis, é nóis Depois de nós é nadido É nóis, é nóis, é nóis Depois de nós é nadido É nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis Mas acredita na força do criador Faz tudo como Nós é para e danura Nós vai E nóis balança, mas não cai É nóis, é nóis É nóis, é nóis Depois de nós é nadido É nóis, é nóis É nóis, é nóis Depois de nós é nadido É nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis Dia 16, mesmo de feriado É dia 16, dia 16, e chama de saudade E chora de emoção, e chora de emoção Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, e chora de... E chora de... E chora de... Oh, saudade do quangalha, volta quangalha Eita mulher chorona Chora mais que uma... Black Cidez Daqui a pouco se arrepende o chão Chora mais que uma sovona Carlinhos X, segura o Carlinhos X Bora, Carlinhos Carlos Alix E chora, sem parar Mulher chorona, chega de chorar Vai! Chora de... E chora, comenta... E chora, comenta... E chora, comenta... E chora, sem parar Mulher chorona O aviãozinho, danadinho pra balançar Balançar, mano, cabelo novo papai Black Cidez Eu digo, o aviãozinho, danadinho pra balançar Ninguém pode parar Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Galera de milhão, milhão, eu vou tá em milhão Quero ver, tá tudo por lá Uh! Show! Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Tudo bom Tá com tanto bom Aviãozinho, aviãozinho E o aviãozinho, danadinho pra balançar É pão e o Davi Pideu O mais apaixonado do Brasil Balança, mano, ninguém pode parar Eu digo, o aviãozinho, danadinho pra balançar Balança, mano, ninguém pode parar Black Cidez Black Cidez E não, lá, maior Vamos pensar que estamos apaixonados Nenhuma carta pra lembrar Show! E nem um anjo pra me ajudar Uh! Será que já Black Cidez Black Cidez Eu preciso Só saber Palácio Palácio Queixarabubim Badalácio Quantas vezes eu Vai ter seu treino Badalácio ou não? Só no outro Pra que você Não me notiz Assim é demais Me deixou sempre a sonhar Vai, neguinha Fale agora E a Marina Queiroz Fale agora Eu preciso Só saber Cadê meu amor? Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Qual a razão Dessa triste Solidão Mais uma vez Eu quero ouvir você Black Cidez Black Cidez Diga pra mim Qual a razão Dessa triste Solidão Me dá honra maior Me dá honra maior Você me pede na carta Que eu desapareça E eu nunca mais te procuro Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer a bobagem Aí não Marcelo Pódica E chiclete independência Relendo a carta Black Cidez Black Cidez Isaias Cidez E carinho Anjo Mas que fazer Cadê meu Isaias? Começa logo E me invade Mata esse amor Me mata Me humilho O dia inteiro Te adoro Te busco Te caço Mas o meu sonho De noite É te beijos Te adoro Porque os sonhos São meus Ninguém rouba Nem tira Melhor sonhar Na verdade Que a manhã Fugiu de motel Faça amor No conforto Aí não Tem Black Cidez Black Cidez Relendo a carta Sentindo Segura a chave Carro da LX Mas que fazer Começa a dor Que me invade Mata esse amor Me mata O ciúme Dá o lá, 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 lá Vamo por aí Segura aí Vai relaxar Black Cidez Black Cidez Eu não sei como Mas vou ter que dar um jeito De te esquecer O que Bora, valeu, Airbox Perdi as contas Quantas vezes se perdi Pra não brincar comigo Infelizmente você não me escutou Não deu valor Eu posso até ficar longe de ti Mas perco Eu não aguento Às vezes a gente tem que ter coragem Quando chega o momento Isso é certo Saí do grande amor Eu abri mão de tanta coisa Por você Mário, M.R. Fox E alto, santo, Taquimaróis Eu vou gritar Restaurante Fabiano Pilão Cada momento que Que a gente fez amor Eu sempre vou lembrar Está guardado tudo No meu pensamento Os beijos que me deu Eu achei tudo massa Só não valeu Quando me fez Com meu pensamento E valeu Cada momento que eu Vou te abraçar Que a gente fez amor Eu sempre vou lembrar Está guardado Bora, Clebão, Bora, Clebão Black Cidez Valeu Os beijos que me deu E resolveu brincar Com meus sentimentos Cheio, cheio Eu sempre vou lembrar Você bateu na minha porta Está E melhor E deixe estar A vida em si O mundo dá muitas voltas E só mais uma vez Desta Eu hei de ver você Desta É sempre assim Quem ri por último E melhor E deixe estar A vida em si O mundo dá muitas voltas Talvez Tenha uma maneira Você vá me encontrar O teu sonho Black Cidez Black Cidez Saber o que fazer Com outro alguém Sem ser você E pra quem não tava ligando Reagiu sem perceber Que eu já tô Até pensando Quer que eu volte pra você Mais uma vez Desta Eu hei de ver você Desta É sempre assim Quem ri por último E melhor Deixar A vida em si O mundo dá muitas voltas E talvez Nenhuma nada Você vai me encontrar Você vai me encontrar E melhor Deixar A vida em si O mundo dá muitas voltas E talvez Nenhuma nada Você vai me encontrar Mas olha Puxa o folha ali Vai Uh Bráscoa de canelo De orizote Bacana presença Ciclopeça azulão Show Uh Black Cidez Queria ter vida de rei Queria ter vida de rei Pra ter você por pé Eu dou o meu cachelo No todo meu amor Se você for Uh Pais o teu Cheio Black Cidez Black Cidez E só Sendo rei Eu sou o rei Quero você pra ser só minha Sempre serão ferrado Vem pra casa Vem pra casa Vem na J3100 Lucas Praga Me segura o meu amor Não conto Júnior Real Biju Chiu Gua Quero provar no seu amor Vou precisar Viabo do Maracujá Não me irrita ele O Goiaba Quero provar no seu amor Por quê? Eu dou o meu castelo Do todo meu amor Se você for Queria ter vida de rei Chegou e o ninguém arrume Do Cangailha Vem aí o novo Cangailha Aguardem Queria ter vida de rei Uh Mara e Merbox A galera de Alto Santo Fernandinho do Feijão Estourou, deu certo E ele Fabiano Restaurante Filhão e Ravia Uh Black Cidez Queria ter vida de rei Alô Caiu Porrozinho Cadê ele? Eu vou pagar pra ver Cadê Fabson? Enquanto durar Só tente lembrar Eu vou te amar Se a casa acontecer Se amanhã você me deixar Não vá se culpar Já tô preparado Que na vida nem tudo é pra sempre Agora Show Desai a Cidez Carinha de anjo Solteiro Estilo Marreto Vestindo você Só faltou o budim É Não vá se culpar Não vá se culpar Black Cidez Black Cidez Já foi Eu não quero sofrer Vou não ter tentado Eu deixo você Mesmo que depois a alegria se transforme Quem é? Eu já quebrei a cara em nome do amor Mais de mil vezes sem tanta certa Não vai ser dessa vez Que eu vou fugir da noite Nem que eu leve o dão O devassa vai cantar O quê? Obrigado Vamos ali Te amarei intensamente Se a casa acontecer Se amanhã você me deixar Não vá se culpar Que na vida nem tudo é pra sempre Agora O nome dele é Lisboa, nação Estourou a Lisboa Black Cidez Black Cidez Black Cidez Black Cidez E se olha pra trás Vai perceber Vai ver que hoje eu tô melhor do que você Bailando no meu rosto Só meu sorriso E dentro do meu peito só tem Show! Perdeu a chance Que mudou Que mudou E chora diz que tá arrependida Modéstia Que eu estou feliz Eu estou feliz Eu estou feliz Amém, curou Quem tomou a devassa Joga a mão e diga E vai passando Eu estou de boa Vai passando de filinha Eu estou amando Fugindo do meu motel E vai passando de filinha Eu estou amando E vai passando de filinha Eu estou amando Travessou Uh 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 Falando Céu Reduxivo Da Caracuzinho Vai Lando Se pegando Vai 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 Segura É maior! Com o xixi do domino de quem ama, quem não quer Donnie L. Eurocum Chote pra companhia E que a gente ama, que as meninas chamam Chote pra comer batom, que é pra comer batom É pra comer batom E as meninas chamam E a lenda do curipe faz chota, chota, fecha, estourada E as meninas chamam É pra comer batom É pra comer batom Olha essa bola, deixa o mundo pra comer Eita! Puxa-se, boca! David! O Alisson, compositor, tá aqui pra nós O Alisson, compositor Show! O Alisson, compositor, tá aqui pra comer batom Leque cedês Leque cedês As proibidas! Uh! Leque cedês Leque cedês Olha a pegada do seu megalha batida Ah, que bom seria a gente se encontra A lua cheia na beira do mar Fazer amor Cadê o JJ? Ah, são tantas coisas que eu quero te dar Quantas palavras Tenho pra falar Tô me guardando a tempo A luz, a luz Queita Eu Me confortei Eu fui um bom rapaz E sei que fosse o seu bem muito mais Depende de você Ah, talvez exista para o Rodrigo Berrida É pra gostar de você tanto assim Cadê, cadê? Até pago pra ver Vai de guerra buscar Passei a noite no forró Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Rússia, Ceará Passei a noite no forró Só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Bora, Rogi! Cadê, tu e o quê? Uh! Vou te pedir Beijo pro David e seu pessoal Uh! Cadê, gente? Chiclete! Ah! Que você! A lua cheia de nada Vê a lua Fazer amor até amanhecer Ah! São tantas coisas que eu quero te dar Tô me guardando há tempos pra você Obrigado! E sei que posso ser bem muito mais E isso sai da pediu Oh, sou o quê? Diz o filho Ah! Ah, eu rogi Outro igual a mim Pra gostar de você tanto assim Eu desafio até pago Vai! Black Cedis Black Cedis Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Eu vou estar no dia 6, 6, 6 de setembro agora Em Maraguá E no dia 2, dia 2 Tabureiro do Norte A rosa vermelha é do bem A rosa vermelha é do bem Black Cedis Black Cedis Black Cedis GG, raparigues Olhe, mulher rendeira Olhe, mulher renda Me ensina a fazer renda e me desci Olha quem chegou Pra namorar Pra navegar Na água dessa fonte Que tá sempre a cantar Galera de Mineiroland Olha, bora, Thaísio E tá por parte até que fura Até que fura Mas o meu barco você tem que navegar Que navega Pra navegar Contra a maré, contra tudo que via Trecos e a espada não fico, desespera Dá muitas flores A rosa Pra todos os forros Segura, segura Na pressão